Atenas, que é o berço da democracia, não nasceu dessa forma. Foi um processo que durou três séculos. Ela nasceu monárquica, ou seja, um rei governando para um grupo em especial na sociedade. Depois se transformou em oligarquia, poucos que governavam o poder, e esses poucos também representando os setores mais abastados, elite aristocrática, ligada à posse da terra, à exploração da terra em Atenas. E aí depois ela deu um passo para ser democrática. Bom, gente, para falar disso para você, é rápido. Vou mostrar para você como que se compõe a sociedade para você entender. Os eupátidas eram os grupos minoritários, poucas pessoas que dominavam todas as terras mais férteis da Grécia. Essa terra que os gregos chamavam de Pédio é a região da planície fértil. E as classes inferiores, georgóide, miúrgos e tetas, eles se espalhavam para tentar sobreviver com as suas profissões, com também os saques de navios e também com o trabalho no campo, o trabalho de exploração para ação mesmo, de oferecimento de força de trabalho. Gente, essa sociedade tão desigual fez com que esses grupos, que é a grande parcela da sociedade e que não participavam das decisões políticas, se reunissem e também formassem os seus grupos de interesse. E assim nasceram grupos que defendiam o interesse dos pequenos proprietários rurais, assim como dos artistas e também dos marginalizados sociais. Essa organização fez com que acontecessem muitos conflitos civis, muitas estases. Essa palavra grega significa manifestações sociais e crimes. O aumento da criminalidade acontece quando há uma maior divisão na sociedade. Enquanto as camadas mais pobres não têm acesso à política, não têm acesso aos bens e serviços de uma sociedade, logicamente eles têm que fazer com que aconteça uma mudança. Então a violência, a criminalidade aumentou nesse tempo também na cidade de Atenas e fez com que os grupos mais abastados pensassem em mudanças, que vai mudar a história não só de Atenas, mas do mundo, porque essa cidade influenciou, o mundo inteiro até hoje influencia. Hoje vamos falar de democracia na Grécia Antiga, vou falar dos legisladores Drácon, Solon e Clísteres e como que Atenas se organizou nesse regime democrático. Mas peço antes para você acompanhar aí a nossa vinheta. Os eupátridas eram o grupo minoritário, mesmo assim eles concentravam muito poder em suas mãos. Eram os descendentes dos fundadores da cidade, então dominavam todas as terras e tinham o mando da política, eles eram os grandes líderes. Mas lógico, o momento que Atenas vive, no século VI a.C., faz com que eles sempre fiquem em alerta. As manifestações sociais, o aumento da criminalidade, fez com que eles pensassem uma reforma política, administrativa, para fazer com que os menos abastados, os setores mais pobres da sociedade tivessem pelo menos uma maior igualdade dentro da estrutura social. Então, entra em cena os legisladores. Esses homens, Drácon, Solon e Clísteres, foram colocados no poder, não porque os eupátridas eram bonzinhos, mas eles foram colocados no poder simplesmente para poder organizar um pouco mais a administração pública, fazendo com que os setores mais pobres da sociedade pudessem participar de alguma forma do jogo político. Drácon, em 621 a.C., ele é responsável por redigir os primeiros códigos de leis, porque as leis eram transmitidas oralmente. Então, lógico que os eupátridas, dominando a forma oral de mandar e também de exigir os seus direitos e os deveres da população mais pobre, logicamente, eles manipulavam as leis. Agora, com o Drácon, a gente tem essas leis agora sendo conhecidas e divulgadas para a população mais pobre também, mas todas elas escritas. Lógico que isso não mudou muito a sociedade, não mudou a vida do mais pobre, mas pelo menos agora a gente tem acesso aos conhecimentos, às regras do jogo. Então, esse código de leis escritas é o primeiro passo na construção desse regime democrático. Em seguida, como não muda a situação do mais pobre, as manifestações sociais continuam, os eupátridas são obrigados a colocar uma outra figura no poder. E esse, sim, vai mudar o cenário um pouco da sociedade. Estamos falando de solo. A primeira medida que ele toma quando entra no poder em 584 a.C. é decretar a famosa Seisactéia. Essa palavra grega significa o fim da escravidão por dívida. Na aula passada eu expliquei um pouco isso. As famílias de Orgói precisavam pagar as suas dívidas porque perderam as suas terras para os eupátridas. Quem precisar entender um pouco mais a escravidão por dívida, acesse o nosso vídeo, a parte 1 desse vídeo que a gente está fazendo sobre a democracia. Além disso, solo vai fazer uma grande reforma econômica em Atenas. Ele vai trazer um padrão fixo monetário. Atenas era uma cidade marítima de contatos comerciais. Recebia também muitos comerciantes para fazer comércio, para trocar produtos. Mas lógico que trocar produtos é diferente de você trocar por moedas. As moedas dinamizam a economia, fazem com que as cidades prosperem cada vez mais. As moedas passam a ter valor também de compra agora. Então, Solon vai organizar essa reforma econômica trazendo moedas para facilitar as transações comerciais dos atenienses com outros povos. E aí nós temos três moedas. O denário, que é a moeda de ouro, o cestércio, a moeda de prata, e o dracma, a moeda de bronze. Todas essas moedas vão estipular valores aos preços dos produtos. Então, a gente vai ter uma regulamentação de preços também. E isso vai, cada vez mais, trazer prosperidade à cidade de Atenas. E aí, lembrando, lógico que para a gente cunhar moedas, a gente precisa explorar minas. E aí a gente precisa do trabalho de muita gente. Além dos escravos, agora prisioneiros de guerra que Atenas tinha, nós temos agora a possibilidade dos tetas, os marginalizados sociais também, terem um trabalho explorando as minas. Ou seja, vai gerar muita receita e consumo também para as famílias mais pobres. E nós temos aí uma mudança na sociedade. Então, o índice de criminalidade vai diminuir bastante com a figura de solo. E aí sim a gente tem uma visão um pouco mais igualitária da sociedade. Pelo menos a gente tem trabalho, a gente tem opções maiores para as pessoas poderem seguir a sua vida, construírem uma história também. Então, a desigualdade ainda existe, mas ela é um pouco menor. Mas, gente, ainda falta uma coisa importante. Quando falamos em democracia, nós falamos também do acesso dos mais pobres às decisões políticas da cidade. Mas isso só vai acontecer com o Clistens. Ele é chamado, ele tem esse cognome de pai da democracia, justamente porque ele deu uma estrutura política e principalmente fez com que os mais pobres pudessem acessar. Mas, lógico, eu vou precisar de uma lousa diferente. Então, eu vou pedir aí para você acompanhar essa mágica. Olha só isso aí. Assim, com essa mágica aqui, damos continuidade para falar de Clistens, chamado também e conhecido como pai da democracia. Eu vou pedir para vocês olharem primeiro esse gráfico, em forma de pirâmide, para você entender a estrutura de poder criada pelos atenienses. Primeiro plano está a Eclésia, a Assembleia Popular. Acontecia tudo aqui, gente. A Eclésia era onde todos os cidadãos participavam. E o poder da Eclésia é de votar para a escolha de demais representantes e também pensar nos projetos políticos da cidade. E lembrando que a palavra política, no sentido mais puro, significa organização da vida na cidade. Agora, os mais pobres também vão poder pensar o futuro da sua cidade, o que é melhor, o que é pior, e discutir isso tudo na Eclésia. E mais precisamente numa praça pública em Atena, chamada Ágora. E foi ali que nasceu a filosofia. Nas aulas futuras, eu vou falar um pouco de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, mostrando como eles participavam disso tudo também. Acima da Eclésia, está o poder legislativo, a Bulé. O que era isso? Como eu falei para você, tudo acontecia na Eclésia. Mas lógico que tudo agora precisava ser registrado. A Bulé são pessoas que iam registrar tudo o que era discutido e votado na Eclésia. Era um cargo composto por 500 membros, então eles eram legisladores. Tudo que era transmitido via oral, eles formavam as leis. Então eles propunham essas leis. Essas leis seguiam para o tribunal do Eliari, os juízes da cidade, que além de condenar os crimes que aconteciam por todas as ordens, eles também vão julgar as leis. Quais são as melhores leis para o futuro, para o progresso da cidade? E quais leis não são tão prioritárias que podem esperar mais um tempo? Então eles pegavam essas leis que eram escritas pela Bulé e aí depois julgavam essas leis. E quem ia executar? Era o outro cargo, o ar contado, composto por 10 espécies de prefeitos. Como se fossem prefeitos são 10 executores dessas leis. Aqueles que iam fiscalizar todas as obras públicas, fiscalizar tudo o que era decidido como correto, como aquilo que deveria ser feito na cidade. Então está aí uma estrutura de poder onde todos os cidadãos podiam participar. Mas aí é que traz para a gente uma crítica a essa democracia criada pelos atenienses. E se a gente olhar com cuidado, a gente tem até críticas para falar sobre o nosso regime democrático. Vamos a elas. Isso aqui, gente, o outro gráfico para explicar para você como que a sociedade estava dividida nessa época. Na época de Clístenes, por volta de 519 a.C., nós tínhamos uma população em Atenas de 400 mil pessoas aproximadamente, divididas dessa forma. 40% escravos. Se você lembrar da aula anterior, você fala assim, mas Solon não tinha acabado com a escravidão por dívida? Sim. Esses escravos são prisioneiros de guerra. Atenas já está fazendo várias guerras de conquista, exercendo seu imperialismo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então 40% são escravos. De uma população de 400 mil pessoas, 160 mil são escravos. Que vão trabalhar em todas as construções públicas, nas lavouras, plantando, colhendo, cultivando. Vão trabalhar em todas as frentes de trabalho. Além disso, os marginalizados, como eu falei para vocês também. 35% eram metecos. Metecos é o nome que a gente dá aos comerciantes estrangeiros. Depois das reformas econômicas de Solon, Atenas trouxe muita prosperidade. E muitos comerciantes de outras regiões vinham fazer comércio e viver na cidade também. Representando aí 140 mil pessoas. Aqui abaixo nós vemos aí a quantidade de mulheres e crianças. 60 mil pessoas aproximadamente. E um outro grupo. E esse gráfico é interessante, porque eu só coloquei, rachurado aqui, uma porção da sociedade que é 10%. Esses são considerados cidadãos. Só esses que podiam participar desse regime político que acabei de explicar, que Clístenes colocou em prática em Atenas. 10% da população são considerados cidadãos. Homem maior de 18 anos e Ateniense legítimo. Ou seja, tem que ser filho de pai e mãe Ateniense. Pode ser o Pátria, Giorgói, Demiurgos, Tetas, não importa a classe. Mas tem que ser um Ateniense legítimo. Filho de pai e mãe Ateniense. Se você olhar para a sociedade, não pode ser filho de escravo, não pode ser de comerciante estrangeiro, nem não pode ser mulher. E aí está uma crítica que a gente faz a esse modelo. Desconsiderar as mulheres do processo democrático já é algo que mostra para a gente as características de uma sociedade patriarcal de certa forma centrada nos homens, como vocês podem ver. E as civilizações antigas têm essa marca mesmo. Mas olha, é importante a gente pensar que a democracia, pelo menos na Grécia Antiga, era uma democracia direta. As pessoas na ágora levantavam a mão e elas podiam falar, se expressar, trazer aquilo que eles achavam que seria interessante para o futuro e para o progresso da sociedade, para a prosperidade de sua cidade, principalmente. Então, essa democracia direta faz também a gente pensar um pouco na nossa democracia. Muitos de vocês devem pensar que a única forma de demonstrar aquilo que a gente pensa politicamente é através do voto. E aí que há um erro, na minha visão, a gente pensar hoje a democracia não é somente pelo exercício do voto que você dá lá para escolher o seu futuro representante, mas principalmente discutir, dialogar, debater, trazer ideias, forçar com que os vereadores que você ajudou a escolher façam de fato o que é mais importante, principalmente atendendo o interesse das classes que sofrem mais, que são menos abastadas. Então, é importante a gente pensar como que nós podemos fazer com que o voto seja apenas uma ideia do que a gente pode fazer para participar ativamente da vida política. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.